E aí galera, beleza? Boa tarde, são 15 horas e 30 minutos Estamos aqui no Grande ABC, estamos em Santo André Estamos chegando já lá no próximo carregamento Estamos com o André ali na frente O André é um amigo meu que não conhecia, é um amigo virtual Foi lá me conhecendo, eu estava descarregando lá em São Mateus E resolveu me trazer aqui no próximo cliente aqui em Santo André Está com esse corcinho aí, ó Estamos chegando aqui Vamos lá pegar a Avenida das Nações E vamos lá na Felipe Camarão Está com o caminho que eu não conhecia aqui E pelo jeito vai ser bem melhor, né? Dar toda aquela volta que eu ia fazer Vai ficar muito bacana aqui Avenida dos Estados, né? Se não estiver enganado O pai dele trabalha, desse menino aí que está com o Porsche na frente Trabalha aqui também no ponto petroquímico ali Paranapiacaba Paranapiacaba Rapaz, né? Isso aí, olha que bacana Não cortou o caminho pra caramba Avenida dos Estados Avenida dos Estados Avenida dos Estados Vem a grande ABC aqui Marroa Centro E vai pra Cidade de São Jorge Menino Pirelli É bom quando alguém vai levar você que conhece Dá uma mão na roda Pra caral Ajuda demais A única coisa que eu não gostei no carro dele É aquela maçãzinha da Apple Coisa de viado hein Edson Tira isso aí rapaz Põe o robozinho da Android Isso aí pra playboyzinho Tô brincando caralho A Apple é boa também Mas eu prefiro o Android Mais fácil de mexer Então aí estamos chegando Já aqui próximo da Do outro cliente Vou carregar aqui pra Tubarão Santa Catarina E não sei se eu saio hoje daqui Se carrega hoje Se as notas tá prontas Se é transferência Alguma coisinha Vamos embora Seguir viagem Hoje é dia 29 do 6 de 2015 27 graus 27 graus 26 graus aqui Tá calor hoje São Paulo São 15 horas e 35 minutos Estamos indo lá no bairro de Utinga Na Avenida Voa Felipe Camarão No carregamento Vamos lá Vamos ali só Que acelerando o conforto Você que não tem Rapaz Bem de cidade Que o caminhão Desce pra dentro De pressão Quase bate no outro Lindo Acelerando Que nem um louco Isso deve ser um caminhão Pra ele De verdade Aquela tranqueira ali Já tá Não por mais no caminhão Caminhão pra ser velho Como for Pode ser até um Caco De um velho Chevrolet Caindo os pedaços É o motorista Que é tranqueira mesmo É isso que eu me refiro Não é o caminhão não Eu pra mim Prefiro ser dono De um caminhão Daquele ali Do que ser motorista Desse aqui Então que nem eu digo Mais vale ser dono Do barco Do que Comandante do navio Mas é que o cara Com um caminhão Desse ali Fica dando ferro No meio da cidade Soprando E Murissoqueiro Esse é Murissoqueiro Fazer esse tipo de coisa Vamos lá galera Então vindo dos estados Aqui São Paulo Região do Grande ABC Paulista Fazer um carregamento Com o sul O André O Edson tá ali na frente Com o carro dele ali Aqui o Corsinha Vai me levar lá Tá de chapa Paguei um Doritos Pra ele E uma copa É um presente dele Olha que lindo Aqui ó Cês não viram Ó E vim o que que é Lindíssimo De um porta-retrato O Edson vai gostar Esse menino Que tá aí na frente Aí ó Nunca me viu Não me conhece Olha que lindo É o Jornal da Família Deve se põe a foto Da família E fica muito bonito Gostei hein Edson Obrigado Tá me olhando Mais fácil Que pintinho no lixo Entrou aqui dentro Do caminhão Aqui parece um bebê Quando veio uma chupeta nova Não sabia o que fazer Ficou bem bobo Se mijou todinho Né Edson Gente boa Nossa agora o sol bateu Com força São Caetano Bora Vambora Olha o cara do caminhão Lá vai Fica acelerando Que nem um doido Gastando diesel Gastando longo de freio Tá aqui ó Na minha freio Não adianta O cara em cidade Ficar fazendo essas besteiras Aí é só Jogar dinheiro Pelo escapamento Ficar acelerando Que nem um louco Ali ó Aqui nós já estamos Próximo Deixa eu ver Próximo do Do Rio Rio não Um esgoto Isso aqui Pode ser chamado de Rio Mas Smart Club Ah já vim aqui Estamos pertinho São Caetano São Paulo Ainda mais eu que acordei Duas e meia da manhã Daqui a pouco começa o movimento São Paulo Forte Não que não esteja Horário de pique São 15 horas e 40 minutos Veneno do estado Veneno do estado Veneno do estado Uma boa segunda-feira Uma boa segunda-feira Hoje estamos aqui na região do Grande da BC Vamos fechar o vídeo aí Já fiz dois vídeos legal aí Agradeço a todo mundo que está curtindo aí Que está participando O intuito aí do vídeo O intuito aí do vídeo é mostrar o meu dia-a-dia O dia-a-dia do caminhoneiro Que a gente passa Onde vai O que faz Um pouquinho de cada coisa Beleza? Espero que vocês gostem Sempre que tiver alguma coisa interessante Para me mostrar Para vocês Eu vou mostrar Diário de bordo De um caminhoneiro QRA Celular Valeu galera Fui Um abraço Tudo de bom Obrigado hein